Vou te falar por que tu manda mensagem na madrugada Um motivo de largar tua namorada Por que tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Eu vou te falar por que tu manda mensagem na madrugada Um motivo de largar tua namorada Por que tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Sou eu quem deixa tua cabeça doidona Tu vicio na sentada da malvadona Vai, tu vicio na sentada da malvadona Pois senta malvadona Sou eu quem deixa tua cabeça doidona Tu vicio na sentada da malvadona Tu vicio na sentada da malvadona Vai, senta malvadona Vou te falar por que tu manda mensagem na madrugada O motivo de largar tua namorada Por que tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Eu vou te falar por que tu manda mensagem na madrugada O motivo de largar tua namorada Por que tu não sai de dentro do meu quarto Tu já tá viciado Sou eu quem deixa tua cabeça doidona Tu vicio na sentada da malvadona Vai, tu vicio na sentada da malvadona Senta, senta malvadona Sou eu quem deixa tua cabeça doidona Tu vicio na sentada da malvadona Vai, tu vicio na sentada da malvadona Senta malvadona É Diamante Produções Senta Malvadona O nome dela é Górbora Deluxe, o Swig diferenciado Trave do meio, tô sem freio Sem limites, daquele jeito Dinheiro no bolso, tô cheirosa Trave do ano, só rolezão Vou no reflexo, na lupa, no bumbum, na titia Descendo e subindo por adrenalina Revoada com as nove, eu tô do mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem, foi putaria Foi menagem, foi putaria Revoada com as nove, eu tô do mundo chapado Todo mundo no clima Poleragem, ô putaria Poleragem, ô putaria Sai do meio, eu tô sem freio Sem limites, daquele jeito Olhar dinheiro no bolso, tô cheirosa Trave do ano, só rolezão Vou no reflexo, na lupa, no bumbum, na titia Descendo e subindo por adrenalina Revoada com as nove, eu tô do mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem, foi putaria Foi menagem, foi putaria Revoada com as nove, eu tô do mundo chapado Todo mundo no clima Poleragem, ô putaria Poleragem, ô putaria Vou no reflexo, na lupa, no bumbum, na titia Descendo e subindo por adrenalina Revoada com as nove, eu tô do mundo chapado Todo mundo no clima Foi menagem, foi putaria Foi menagem, foi putaria Revoada com as nove, eu tô do mundo chapado Todo mundo no clima Poleragem, ô putaria Foi menagem, foi putaria Se não tem você, eu me acabo na boca de um litrão Manda esse recado, manda esse recado Ah, você tá sendo bem fácil Mas tá sendo difícil pra mim No pisca de olhos tu me superou Mas a tua mente apaga não Não apagou a minha sentada Nem meu gemido com carinha de safada No auge do prazer você me viciou Me diz o que fazer agora que acabou Se não for você, quem? Quem é que vai ser? Que vai fazer a minha cama tremer? Se não tem você, fico sem opção Sem sua boca eu me acabo na boca de um litrão Se não for você, quem? Quem é que vai ser? Quem vai fazer a minha cama tremer? Se não tem você, fico sem opção Sem sua boca eu me acabo na boca de um litrão Bora bebê que é uma tá difícil Pra você tá sendo bem fácil Mas tá sendo difícil pra mim No pisca de olhos tu me superou Mas a tua mente apaga não Não apagou a minha sentada Nem meu gemido com carinha de safada No auge do prazer você me viciou Me diz o que fazer agora que acabou Se não for você, quem? Quem é que vai ser? Que vai fazer a minha cama tremer? Se não tem você, fico sem opção Sem sua boca eu me acabo na boca de um litrão Se não for você, quem? Quem é que vai ser? Que vai fazer a minha cama tremer? Se não tem você, fico sem opção Sem sua boca eu me acabo na boca de um litrão Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amiguinha que gosta da cachorrada Vambora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Chama as amigas que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa nesse malvado Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa nesse... Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa nesse malvado Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa nesse malvado Vambora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba Sequência de botadona na rabada Essa malvada Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa nessa malvado Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, 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 pa nesse malvado Ele só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pa, pa, pa nesse malvado Eu te avisei, né? Agora só resta ficar Com raivinha da deluxinha Não botou pé Quando eu te falei Que se fosse embora Não ia ter mais replay Quis pagar pra ver Só que não esperava Que no final A sua conta ia ser alta Mas foi só a saudade Bater na sua porta Pra você me ligar Querendo te voltar Sua vez passou Eu já tô chamando outro de amor Vai, vai ficar com raivinha Fica com raivinha Quando vê outra boca beijando a minha Vai ficar com raivinha Quando perceber Que tu não superou Quem conseguiu te esquecer Vai ficar com raivinha Com raivinha Quando vê outra boca beijando a minha Vai ficar com raivinha Quando perceber Que tu não superou Quem conseguiu te esquecer É diamante É diamante Produções Mas foi só a saudade Bater na sua porta Só pra você me ligar Só pra você me ligar Querendo te voltar Só a sua vez passou Eu já tô chamando outro de amor Vai, vai ficar com raivinha Vai, vai ficar com raivinha Vai ficar com raivinha Vai ficar com raivinha Quando vê outra boca beijando a minha Vai ficar com raivinha Quando perceber Que tu não superou Quem conseguiu te esquecer Vai, vai ficar com raivinha Vai, vai ficar com raivinha Eu não vou me envolver, tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver, você é só um rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Nunca me apeguei, mas já tô querendo de novo, só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo, carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Eu não vou me envolver Tem cara de que vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensa num rolê que beija bem e faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, apertar, levar pra casa Vontade de morder, apertar, levar pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder, aperta, leva pra casa Vontade de morder, aperta, leva pra casa Mordeu, vai! Com um só print, eu derrubo toda tua marra Assume que me ama e já era Vacila, pai Se eu divulgar nossas conversas, sua casa cai Com um só print, eu derrubo essa marra toda O seu foco é difamar meu nome Tu enche a boca pra dizer que não me ama Mas na madrugada você desce do orgulho e sobe na minha cama Cê diz que eu sou eu, que tu não comete, que já tá em outra Assume que me ama nessa porra Assume que me ama nessa porra Cê diz que eu sou eu, que tu não comete, que a gente já era Mas na minha cama você erra Assume que minha mãe já era Se eu divulgar nossas conversas, sua casa cai Com um só print, eu derrubo essa marra toda O seu foco é difamar meu nome O seu foco é difamar meu nome Tu enche a boca pra dizer que não me ama Mas na madrugada você desce do orgulho e sobe na minha cama Cê diz que eu sou eu, que tu não comete, que já tá em outra Assume que me ama nessa porra Assume que me ama nessa porra Cê diz que eu sou eu, que tu não comete, que já tá em outra Assume que me ama nessa porra Assume que me ama nessa porra Cê diz que eu sou eu, que tu não comete, que a gente já era Mas na minha cama você erra Toda noite você erra Assume que minha mãe já era Vem pro Cruzeiro da Luz Eu falei, foi sacanagem Só na fuleiragem O nome dela é Barrera Deluxe Falou pra Cligodinho Eu já tô pronta pro abaixo Tô ficando com vontade Vou sentando na maldade Hoje eu quero sacanagem Red de maracujá Com o gi pra relaxar Capricho pra sentada Hoje eu quero rebolar Eu mostro a habilidade que a minha rapa tem Eu mostro o meu talento Vem pra cá, neném Olha que possibilidade que essa rapa tem Eu mostro o meu talento Vem pra cá, neném Ela vem de quatro De quatro É bola desse rapa Ela vem de quatro Fala, sacanagem, vai! Ela vem de quatro De quatro É bola desse rapa Ela vem de quatro De quatro Chama 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 Eu já tô pronta pro abaixo Tô ficando com vontade Vou sentando na maldade Hoje eu quero sacanagem Red de maracujá Com o gi pra relaxar Capricho pra sentada Hoje eu quero rebolar Eu mostro a habilidade que a minha rapa tem Eu mostro o meu talento Vem pra cá, neném Olha que mostro a habilidade que a minha rapa tem Eu mostro o meu talento Vem pra cá, vem! Ela vem de quatro De quatro É bola desse rapa Ela vem de quatro De quatro É bola, caralho! Ela vem de quatro De quatro É bola desse rapa Ela vem de quatro De quatro Chama as amigas Hoje eu tô pro crime, hein? Ei, mulher! Ah, tu disse que me superou, né? Só tenho um recado Superou foi o caralho! O infantil da sua parte Espalhar pela cidade Que não me ama mais Que seguiu em frente Que não tem mais perigo De pensar na gente Que acabou o sentimento Só tenho uma coisa Que não tá batendo Tu disse que superou Mas não larga minha boca Tu disse que superou Mas não sai do meu quarto Tu superou Tu superou Foi o caralho Joga! Vai! Tu disse que superou Mas não larga minha boca Tu disse que superou Mas não sai do meu quarto Tu superou Tu superou Foi o caralho Sua volta por cima tinha eu embaixo Foi infantil da sua parte Espalhar pela cidade Que não me ama mais Olha quem seguiu em frente Que não tem mais perigo de pensar na gente Que acabou o sentimento Só tem uma coisa que não tá batendo Tu diz que superou, mas não larga minha boca Tu diz que superou, mas não sai do meu quarto Tu superou, tu superou Foi o caralho Tu diz que superou, mas não larga minha boca Tu diz que superou, mas não sai do meu quarto Tu superou, tu superou Foi o caralho Sua volta por cima tinha eu embaixo É diamante, produção Toca, tia Que curioso Quer saber se a titia tem um macete Você tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vou virar, vou virar Vou virar de costa Pode avaliar Se quer saber se a titia tem um macete Você tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vou virar de costa Pode avaliar Minha bunda Se quer saber se a delude tem um macete Você tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vou virar de costa Pode avaliar Se quer saber se eu tô solteira Ou se eu tô namorado Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteira Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Quer saber se eu tô solteira Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Aí Oh, oh Vamos falar de amor Bárbara Vins Essa música eu fiz pra você Nem perdesse o tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Seu beijo ficou ruim assim do nada Frequentemente compara seu ex comigo De repente perdeu gosto por balada Isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo Mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom Era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal e na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bem, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém, você negou Chegou na parte principal Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou o tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto